A TV Cidade Record é marcada pelo jornalismo comunitário. Muitas pessoas receberam ajuda através do Cidade Agora. Confira algumas delas, como a família de Solange e Carlos. Foi diagnosticado um câncer no pai e nos dois filhos. Para mim, para o Carlos, foi devastadora essa ideia de nossos filhos terem que enfrentar essa situação. Eu respiro isso todo dia, eu sonho com isso, eu vivo isso. Eu não vejo a hora disso acabar para a gente voltar à normalidade da nossa vida. Essa é Solange Meaza Ribeiro, uma verdadeira guerreira. O braço forte dessa família. O marido, Carlos Alberto, descobriu há um ano e meio que sofre de um tipo de câncer raro. E por causa da doença, passou por duas cirurgias. A retirada do intestino e teve que colocar uma bolsa, onde ficavam depositadas as fezes. Depois, a reconstrução do intestino e a retirada dessas bolsas. Mas, teve complicações. O Carlos, ele necessitou de uma bolsa mais cara, que é a de duas placas, convexa. Porque o estômago dele era retraído e ele tinha uma prega cutânea por estar muito magro. Então, qualquer bolsa que não fosse essa que ele colocasse, geralmente a vida útil dessas bolsas era de cinco dias. Ele com meia hora, uma hora já vazava, causando dermatite, constrangimento. Essa é uma doença hereditária. A primeira pessoa a receber o diagnóstico positivo da família foi a mãe de Carlos, que morreu há cerca de oito anos. Em 2011, ele tomou coragem e fez os exames e comprovou que também tinha câncer. Depois disso, a doença foi diagnosticada nos filhos dele. Esse é o fato, né? Porque, por mim, eu tendo essa doença, pra mim era normal. Mas, passou por meus filhos, já me abateu demais. Infelizmente, poucos dias depois, Carlos não resistiu e acabou falecendo. Essa é a última imagem que temos do pai de família alegre, cheio de sonhos, mas que, ultimamente, estava de cabeça baixa e entristecido. Carina, de 11 anos, também teve o temido câncer diagnosticado. A TV Cidade Record conversou com a mãe e a menina. Na verdade, ela já tinha o tumor ali. O tumor estava quietinho, só com o baque, só serviu pra desenvolver. Só que eu levei no médico. O médico achou que aquilo ali, aquele nódulo que estava ali, seria que seria sangue coagulado, né? Tanto que ficou bem alto. Aí fez, né? Vamos fazer cirurgia. Na cirurgia, viu que não seria um sangue coagulado e sim um tumor. Fez biópsia. Aí veio falando o tipo de C.A. de câncer que seria, né? Que seria o linfoma de Rodney. Aí fez outro exame pra saber que estágio estava. Com esse tipo de estágio que estava, já mandou urgentemente pro hospital de câncer em Cuiabá. A menina começou o tratamento de quimioterapia logo em seguida, em Cuiabá. A vida mudou completamente. Teve de parar de fazer todas as coisas que gostava e regular a alimentação. Cortar o cabelo também não foi nada fácil. Meu cabelo era bem grande. Aí eu cortei ele curto pra eu sofrer menos. Porque ele estava caindo bastante. Só que aí eu vi bastante crianças assim, né? O cabelo tudo carequinha já, né? Aí eu já me acostumei já com as pessoas. Aí eu falei, fica enchendo a saca da minha mãe pra me enrapar logo, né? Porque sempre eu via, em todo lugar que eu tinha, tinha cabelo meu. Tinha penteado que não dava pra me fazer, porque mostrava, porque tinha algumas partes que estavam sem cabelo já. O exame que a Karina precisa fazer é liberado pelo SUS, mas aqui em Mato Grosso não tem os equipamentos necessários. Pela rede privada de saúde, ficaria cerca de 3 mil reais para fazer esse exame. Outra opção seria recorrer ao Ministério Público, o que demoraria bastante. Tempo que a Karina não tem disponível. E agora eu fui, a semana passada, a médica falou assim, mãe, você já tem o dinheiro, mãe, pra poder fazer o exame? Eu falei assim, eu não tenho. Ela falou assim, mãe, você vai ter que entrar a ver judicial. E vai demorar muito, eu tenho urgência pra isso. Agora o que Karina mais quer é ficar curada e poder voltar a fazer tudo o que fazia antes. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pro SESI, posso brincar à vontade. Bastante mesmo. Pular na piscina. É, pular bastante, brincar, festejar, que eu quero e que eu salve mesmo. Porque tem várias pessoas que não aguentou, que não aguentou fazer esse tratamento. E você mais quer ficar curada agora? É, sim. E o que falar da história de Dona Nenzinha? A aposentada recebe um salário mínimo para pagar as contas de casa e ajudar o filho deficiente. Olha, Valdemir Costa, é um momento muito importante do Cidade Agora. O apelo que a gente faz para esta família receber a sua ajuda. Para as pessoas terem uma ideia, estamos aqui no Conjunto Habitacional Cidade de Deus 1. Essa aqui é a Rua M, a rua que fica em frente ao centro comunitário. Aqui, quase na esquina, a gente encontra a residência de número 143. E exatamente aqui na frente está a Dona Nenzinha. A Dona Perina Maria Mendes. Ela tem 79 anos de idade, é viúva, recebe aposentadoria. E está explicando aqui, Dona Nenzinha, que da aposentadoria, a maior parte é usada para pagar o empréstimo que a senhora fez. E sobra o quê? 90 reais. E com 90 reais, a senhora faz o quê? Eu pago a água, pago a luz. Dentro da casa, a gente encontra o Elson Eduardo Mendes, 48 anos de idade. Ele já trabalhou em obras por toda a cidade de Rondonópolis, onde exerceu a profissão de pintor, pedreiro, eletricista, encarnador, bombeiro hidráulico. E desde que teve o aneurisma cerebral, a imagem que a gente encontra aqui é essa. E a Dona Nenzinha estava lembrando aqui, Dona Nenzinha, que antes era pior ainda, porque muitas coisas vocês ganharam de doações. Sim, sim. Ganhei o ar-condicionado, ganhei esse ventilador. Agora você, amigo telespectador, pode ajudar e nós vamos prestar atenção no que a Dona Nenzinha tem a dizer. Porque a senhora está precisando do quê para ajudar o Elson? Eu estou precisando de fralda, porque ele gasta muita fralda. Às vezes eu gasto um pacote e meio em um dia, porque ele tem uma desenteria que não corta. E precisando de Urupem também, se alguém puder me ajudar. Olha, Jandir, o que a pessoa puder me ajudar, eu aceito. A história de Débora e Vitória também chamou atenção. Cansada de apanhar do marido e de quase ser morta por ele, resolveu fugir. Veio para Rondonópolis, mas perdeu os documentos, ficou desempregada. E se ainda não bastasse, a filha de 13 anos ficou com o olho machucado depois de um acidente. A vida de Débora e da filha Vitória, de 13 anos, nunca foi fácil. Cansada das agressões do marido, ela teve de fugir da cidade onde morava e vir para o interior de Mato Grosso. Largou tudo o que tinha para trás. Começou a trabalhar como faxineira, mas acabou perdendo o emprego e não conseguiu mais pagar aluguel. Eu não apanhava mais, né, mas a vida é difícil, difícil. Passei uma fome, nós fomos dormir em abrigo, aí depois o conceito lá queria tomar minha filha, aí eu fugi, entendeu? Fugi do abrigo e fui para a rua, mas eu não queria dormir na rua. Vendia picolé, fazia faxina, eu não sei pedir. Aí, paguei aluguel um tempo, depois quando parei de pagar aluguel, eu fui morar com meu irmão, que morava já aqui. Meu irmão também não tem condição, porque ele tem dois cílios, não mora em um cômodo. A situação ficou ainda mais complicada quando a pequena Vitória sofreu um acidente e fraturou parte do rosto. Depois de passar por duas cirurgias para tentar recuperar o olho e parte da face, por conta da poeira onde as duas moram, a cicatrização ficou prejudicada e o olho da menina infeccionou. Eu fui pegar a caju para minha tia, aí eu caí e dava, eu batia o meu olho numa barra de ferro. Aí fraturou todos os meus ossos, aí teve que colocar a pratina aqui do lado e foi na primeira cirurgia. E a segunda foi para botar o olho no lugar, agora eu vou para a terceira. Como a Débora acabou perdendo os documentos pessoais, ela não consegue arrumar emprego. Hoje mãe e filha vivem apenas da venda de material reciclável que elas catam aí nas ruas. Mas a renda é bem pequena, é apenas cerca de 10 a 15 reais por dia. Deus me abençoava que eu conseguisse um emprego, o meu documento, um emprego e conseguisse entrar numa habitação, numa casa, né? Tem que eu peço a Deus. A TV Cidade Record agradece a você, amigo solidário, e que se sensibilizou com essas histórias, ajudou essas famílias a ter um 2013 melhor. Muito obrigada a todos. É o povo ajudando o povo. Mas além dos pedidos de ajuda, nossas equipes de reportagem acompanharam vários fatos que marcaram Rondonópolis. No começo do ano, mostramos o problema das câmeras de segurança, que pararam de funcionar em janeiro de 2012. E o problema persiste até hoje. Aqui no Copom, que funcionava a central de captação de imagens e monitoramento das 26 câmeras. Dois policiais eram responsáveis por operar o sistema. E todas as informações de alguma ocorrência policial registrada pelas câmeras eram repassadas para as viaturas de serviço. Mas assim como as câmeras, a central também não está funcionando desde o ano passado. Rondonópolis foi presenteado com o curso de medicina. Deputado federal Wellington Fagundes tem dado um apoio importante no processo de implantação do curso, em se falando da licitação e liberação de verbas para as obras. Já estamos agora no trabalho de implantação do curso de medicina no campus da Universidade Federal. Os recursos já estão alocados para construir os laboratórios, as salas de aula. Mas queremos transformar tanto o hospital regional como a Santa Casa em hospital escola. E a beleza Rondonopolitana é destaque no Brasil e até no mundo. Foi vencido pela candidata da Venezuela. Momentos antes da final, nossa equipe esteve com a família de Jaqueline e bateu um papo sobre a expectativa e conquistas desta que já, sem dúvida, é uma vencedora. Torcida positiva, estamos na expectativa, acreditamos que ela vai trazer um ótimo resultado para nós. Estamos aqui, o coração explodindo de alegria e se Deus quiser, será feita a sua vontade. A Jaqueline vai trazer uma colocação excelente. Rondonopolitana, nascida, criada aqui. Então, é realmente o que eu vou fazer, abrir um leque de oportunidades para as pessoas que estão lá fora conhecer um pouco mais do que nós aqui temos a oferecer. Então, vocês podem se acostumar porque é o que vai estar acontecendo mesmo. Está falando de Mato Grosso, está falando de Rondonópolis, está falando do que nós temos a oferecer.